Amores, tudo bem com vocês? Meu nome é Tiffany Tube e está começando mais um vídeo aqui no canal Vem no beat do party fest Tô pensando, tá? Vem no beat do empurra, 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 empurra Vamos lá, empurra A preta é a imagem, sim, porque, gente, eu esqueci de fazer a entrada do vídeo, mas É, se arrume comigo, para aí, por causa da mente da minha mãe e eu sou a magrinha, tá, gente, dela, então É isso Então, gente, deixa o seu like, se inscreve no canal, me segue lá no meu Instagram, segue no meu irmão também Porque vai passar várias fotinhos top, top, que nós tiramos E por isso que a imagem tá preta, gente, porque eu já tô com a maquiagem, então eu não quero que vocês vejam a maquiagem aqui, entendeu? Entendeiro? Entendeiro? Mas já tá saindo, gente Tá saindo, gente, esqueci de fazer a entrada desse vídeo mesmo Então, vamos lá pro vídeo Meu cabelo aqui, tá, tô secando ele E legal, eu vou pranchar ele E é isso Mas eu também só tô ajeitando só Os cabelos Espera amanhã O maravilhoso desse canal Gente, acabei de levantar mentira, gente Acabei de levantar mentira, gente Acabei de levantar, não, porque eu dei umas oito e pouca E eu só na cama, tá E agora eu vou levantar, tomar um banho Daquele jeito E o casamento é dez e seta E agora é nove horas E eu tenho que levantar rápido Me maquiar, porque o meu irmão vai descer Miradinho no canal dela, gente Eu acho que vai aparecer todo Ela será um banho pro casamento O vlog também O casamento Eu não vou gravar o vlog Porque vai estar no canal dela Então vai estar na descrição do vídeo O canal dela, tá bom Então eu vou gravar a hora E também deixa o like E se inscreve no canal dela, tá bom, gente Que tá muito topo Eu também fiz o meu vídeo ontem Suavinha Então vamos lá, gente Vamos lá E daqui a pouco eu volto com vocês, tá Mamãe Agora eu vou fazer só uma maquiagem bem rapidinha Porque eu acho que minha irmã vai crescer daqui a pouco Aqui embaixo Então eu vou fazer essa brancelha rapidinha Eu não vou estar falando Enrolando aqui, tá, gente Eu só vou fazer maquiagem rapidão E é isso, gente Eu tô sem Eu tô com um pijama ainda Porque eu não quero sujar Sabe a roupa Então Aí eu vou mostrar a roupa pra vocês Gente Eu peguei esse vestido Porque eu não tenho um vestido Então É o único vestido que eu tenho Então ele é bonito Ele é bonito até, gente Eu vou falar a roupa Eu vou falar até gente Então têm uma roupa pra você FGAN É isso, gente Tá vendo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.